Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que estejam nos acompanhando aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Todo um Pouco. André Bom Tempo com notícias comentadas, pegando aí um pouco do que foi destaque nas últimas semanas, nos últimos dias. E queria aqui já deixar um parabéns pro carnaval. Achei um carnaval aí extremamente politizado, extremamente culto, extremamente em busca das raízes e na necessidade de contar a história que geralmente não é contada nas escolas, não é contada em muitos livros. E procurar justamente esse encontro do Brasil com as suas origens, sejam elas europeias, africanas, indígenas, toda a questão aí de identidade. E uma polêmica levantada foi a questão da escola de samba Vai Vai, que eu particularmente, aliás, foi, acho que, se eu não estou enganado, a primeira escola de samba que eu consegui assistir o desfile deste ano. E fui surpreendido, entre outros, a alegoria dos policiais caracterizados lá como demônios na ala Sobrevivendo no Inferno. Uma ala que faz referência a um disco dos Racionais MCs, uma música dos Racionais MCs, que, aliás, é genial, né? Uma das grandes obras de arte da história do rap nacional, do rap brasileiro. E, bom, aí tem toda uma questão de polêmica, todo um embate entre esquerda e direita que foi levantado. E eu acho que só o fato dessa discussão ter sido promovida, só o fato dessa, entre aspas, provocação ter desfilado no sambódromo, eu acho que a Vai Vai, embora não tenha ficado entre as premiadas, entre as vencedoras, eu já acho que merecia aí um destaque, já merecia aí o prêmio do Carnaval 2024. A questão, claro que aí cada um vai levantar uma bandeira, cada um vai levantar um posicionamento, mas, no meu entendimento, a Vai Vai, ela representou muito bem essa crítica, essa discussão ao Estado policial, a questão de como a polícia é usada, na sua grande maioria, na defesa dos interesses da classe dominante, subjugando a população pobre, a população indefesa e a população marginalizada, periférica. E, por isso, também trazendo a questão do que foi o massacre do Carandiru, em que não poderíamos, à luz daqueles que lá estavam, como foi visto, e como parte da sociedade viu os policiais, a tropa de choque armada, naquele momento, contra uma população carcerária desarmada, em que, pese serem presidiários, eram pessoas, eram seres humanos, que já estavam ali pagando pelos seus crimes, e muitos deles, que nem sequer estavam propriamente participando do motim, participando ali da rebelião que se encontrava, acabaram tendo suas vidas ceifadas naquele que foi conhecido como o massacre do Carandiru. Então, eis aí uma polêmica levantada, e a Vaivai deixou muito claro que ela não estava falando da polícia como um todo, de 100% da corporação, ou generalizando os policiais. Ela estava, justamente, pegando um recorte dos maus policiais e colocando ali aquela imagem para, justamente, criar um debate, criar uma provocação. A direita, evidentemente, não perdeu tempo, e é claro que é sempre necessário eles levantarem essas bandeiras, porque, afinal de contas, a imagem aí do Bolsonaro e do clã está cada vez mais corroendo. Sejam denúncias de envolvimento e tentativas de golpe, como corrupção deliberada por parte da família, entre outros crimes de diversas espécies, Bolsonaro e seu clã só têm, a cada dia mais, se prejudicado, e agora querem fazer aí um ato, uma manifestação, dia 25, na Avenida Paulista, numa tentativa tosca de se autopromover, de tentar medir forças e, evidentemente, causar um barulho que, para isso, essa turma é sempre muito boa. Vamos ver, vamos acompanhar o que é que será, afinal de contas. Eu acredito que barulho, evidentemente, será feito. Várias agremiações religiosas, principalmente de doutrinas evangélicas mais à direita, mais reacionárias, como o pastor Silas Malafaia, estarão aí no apoio barra patrocínio dessa pataquada e, evidentemente, vamos ver o que é que isso vai conseguir promover aí, ou não, politicamente. Outros destaques aí que precisávamos colocar também, falando ainda em carnaval, e também falando em pataquada, foi a frase aí do Lewandowski, ao que a gente verificou a fuga, né, de dois presos de uma penitenciária de segurança máxima, dizendo, né, tentando justificar que, por estarmos em época aí, em período de carnaval, teoricamente a segurança deu uma afrouxada, o que, entre outros motivos, teria possibilitado aí a fuga dos presidiários. Ora essa, carnaval ou não, quem tá trabalhando, tá trabalhando. Não tem essa de dar uma afrouxada ao Lewandowski. Então, se o senhor é frouxo, aí eu já não posso fazer nada, infelizmente. Porém, quem está trabalhando, independente de feriado, Natal, Páscoa, Carnaval, o diabo que seja, está trabalhando e não justifica, ainda mais quando a gente está falando de uma penitenciária, da qual é de segurança máxima, justamente pelo teor, pelo nível daqueles que lá estão presos, evidentemente não faz sentido nenhum essas desculpas que o senhor tentou dar como a justificativa, né, entre aspas, da questão aí do carnaval. E, lembrando também, o carnaval, principalmente aqui em São José dos Campos, parabéns aí pra agremiação, né, pro bloco do Acorda Pião, procuraram colocar toda a problemática de Gaza, toda a tortura, né, que esse, entre aspas, Estado, esse território, né, não dá nem pra chamar de Estado, já que não lhe é permitido ser um Estado propriamente, como a população gostaria. e o Estado, esse sim, de Israel, procurando dizimar a população, em que pese o Hamas ser um grupo terrorista, e da qual eu defendo que não deveria existir enquanto um grupo terrorista, e que a população de Gaza deveria ter a sua autodeterminação, e não depender de uma minoria com uma consciência política um tanto quanto equivocada, na minha humilde análise, a Israel, por outro lado, não tem o direito de tentar dizimar a população local numa suposta guerra, numa suposta tentativa de eliminar o Hamas, sendo que a gente acaba vendo aí que pra um membro morto do grupo terrorista, 100 palestinos inocentes acabam sendo aí, tendo suas vidas ceifadas, o que é extremamente absurdo do ponto de vista de qualquer um. É uma simples questão de matemática, a gente nem precisaria recorrer a questões de direitos humanos, direitos civis, entre outros, para alegrar esse tipo de coisa. Voltando à questão do desfile da Vai Vai, é o mesmo que você entrar numa favela para tentar capturar, executar um traficante, e as custas de 100 mortes, as custas de eliminar 100 pessoas, 100 inocentes, 100 trabalhadores, trabalhadoras, pais, mães de família, crianças que apenas moram, apenas são subjugados pelo crime local, e acabam, infelizmente, pagando o pato aí com a própria vida. Algo extremamente absurdo e um reflexo aí de anos de barbaridade, de décadas de barbaridade que vem ocorrendo em Gaza. E fechando o nosso bloco de hoje, parabenizar aí a luta dos trabalhadores e trabalhadoras, população argentina, que continua aí pressionando e conseguindo determinadas vitórias contra o pacotaço do Milley, que, aliás, já precisou de várias reviravoltas aí para tentar continuar se autodeclarando presidente. Porque, afinal de contas, acredito que até mesmo quem o elegeu já está com outra visão aí. Com certeza, já viram que ele é apenas mais do mesmo, é apenas uma figura política tentando se autoprojetar e que, ao encarar a realidade nua e crua, não vai conseguir implementar exatamente as pataquadas das suas ideias conforme havia prometido em campanha. Lembrando que são manifestações democráticas, ao contrário daquelas que vimos em janeiro, né, de 2024, desculpa, de 2022, 23, quando a eleição do presidente Lula, que manifestações essas que não reconheciam a vitória nas urnas, a Argentina, a população, reconhece a vitória do presidente Milley. E, justamente por reconhecer, é que se coloca as ruas contrárias às medidas que este governo vem tomando, justamente porque já eram contra na época que o cara ainda era um reis pretenso candidato e já vinha falando e fazendo certas bobagens, como, por exemplo, aquela história da motosserra, entre outros casos e patifarias que ele empregou na sua campanha. Vamos observar as cenas dos próximos capítulos, a política divertidíssima e mundo afora, e, claro, questões bárbaras, tristes e cruéis, como as que citamos aqui, referentes à Gaza e mesmo da nossa realidade no Brasil. Um beijo, um abraço a todos, uma ótima semana e tchau.